Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e o meu muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Esse é o melhor programa de cultura da nossa região, que fala de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores e da boa música. É uma hora de pura interação com o nosso eu literário. Eu sou Ricardo Alfredo. A você da cidade, aqui da nossa cidade e de toda a nossa região, o nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Nos encontramos aqui sempre, na TV Câmara Mossoró e na grade da TCM Telecom, todos os sábados, às 19h, com este programa Memória Acadêmica Trajetórias. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a Sejus. Esta academia é movida pelo sonho da interação das diversas academias e escritores, assim como a criação e a produção de grandes leitores, pensadores e futuros escritores da nossa região, do Estado e do país. O nosso entrevistado hoje para este programa é o Wilson Bezerra de Moura. O Wilson faz parte de diversas academias. Academia Mossoróense de Letras, Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró e uma grande outra diversidade, incluindo COP, ASCIM, que aqui a gente vai comentar. Inicialmente, convido a vocês para ouvirmos o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, letra e composição de Tony Moraes, arranjo de Gideão Lima, professor da universidade, Nas vozes de Doutora Uelma Menezes, no soprano, Paulo Fernandes, barítono, Dani Melo, contralto e Marcos Lima, tenor. Ouçamos o hino oficial da ASEJUS. Colena Academia, surga a regidida pena imortal, bem firmada no chão, forte igual. Tua sina é a glória penal. Eis a força que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, Igualdade e oragem a te impelir Igreja, Academia Na ciência jurídica distanciais Como temes em punha a balança Na justiça que nos afina em paz Igreja, Academia Na ciência jurídica distanciais Como temes em punha a balança Na justiça que nos afina em paz Em Monsoroa de filhos impávidos É no berço de um povo varonil Tu ensou as futuros e glórias E fulguras na história do Brasil Sou palício da terra do sol És a casa de honrosos imortais Como a área soberana te elevas Promovendo o direito e a paz Igreja, Academia Na ciência jurídica distanciais Como temes em punha a balança Na justiça que nos afina em paz Igreja, Academia Na ciência jurídica distanciais Como temes em punha a balança Na justiça que nos afina em paz Em Monsoroa de filhos impávidos É no berço de um povo varonil Tu ensou as futuros e glórias E futuros na história do Brasil Sou palício da terra do sol És a casa de honrosos imortais Como a área soberana te elevas Promovendo o direito e a paz Igreja, Academia Na ciência jurídica distanciais Como temes em punha a balança Na justiça que nos afina em paz Igreja, Academia Na ciência jurídica distanciais Como temes em punha a balança Na justiça que nos afina em paz Bem, gente, o nosso convidado hoje É uma pessoa estritamente especial Uma pessoa que a gente tem um carinho especial por ela Que é o professor Wilson Bezerra de Moura O Wilson Bezerra de Moura É nosso irmão Ele é nascido em 13 de maio de 1940 Ali na cidade do Açú No Rio Grande do Norte O Wilson é filho do casal João Cânido Bezerra E Maria Moura Bezerra O Wilson é pai de Francisco O Wilson é Lívia, Maria, Karina, Maria Kélia E também o Wilson é casado hoje com Maria de Fátima Castro Com quem teve outros filhos Sendo Vitor, Bruno e Ana, Carol Tem 14 netos E se tiver mais algum ele acrescenta aqui Dois binetos E se tiver mais algum ele também acrescenta aqui O Wilson foi funcionário Primeiro da Secretaria de Educação e Cultura Do Estado do Rio Grande do Norte Em 1971 Professor universitário Daqui da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte E o ERN Entrou lá em 1978 Na rede ferroviária Trabalhou com o meu avô A gente veio pra cá pra isso Rede Ferroviária Federal SA Em 1959 Formação escolar de Wilson Curso técnico na Escola Técnica de Comércio União Cachoral Ali no centro Curso superior no Instituto de Ciências Humanas Da Universidade Regional do Rio Grande do Norte Curso de História Concluído em 1970 Curso de Direito Também concluído ali pela Universidade Estadual Do Rio Grande do Norte E o Wilson Foi em 1985 Concluído esse curso de Direito O Wilson também já foi Diretor do Centro Educacional Jerônimo Rosado Que a gente conhece ali como Estadual Foi Vice-Diretor Do Centro Educacional Também Jerônimo Rosado O Wilson tem uma Uma grande diversidade de Funções Pois ele também foi Chefe do Departamento de História Da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte Diretor da Universidade de Filosofia Também da Universidade Foi presidente do ICOP Instituto Cultural do Oeste Potiguar Presidente do Rotary Club de Mossoró Eu faço parte também Foi membro do Consume Conselho Universitário Membro da Comissão de Extensão Da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte E recebeu diversas comendas Tanto da maçonaria Como do Estado Como do Município O Wilson lançou 12 livros E a gente conversando Eu descobri que não era só 12 Era 14 Entre eles eu posso citar Clônicas Através do Tempo Alternância dos Fatos Mossoró Fatos e Gente que Fizeram Sua História Nas Pegadas do Tempo A Tradição Da Escola Normal E tem mais aí Uma outra grande multidão As atividades de Will São interessantes É um currículo enorme E olha que eu reduzi Membro perpétuo Da Academia Maçônica De Letras e Arte Do Rio Grande do Norte Membro perpétuo Da Academia de Letras Ciências e Arte Maçônicas Do Brasil Membro da ASCLIM FROCON INCOP Membro imortal Da ACJUIS Membro imortal Da AMOL E o Wilson tem Uma vida maçônica Com 54 anos 58 anos Ininterruptos Como maçom Aqui da nossa cidade E ele já foi Venerável da 24 de julho Venerável da Escócia Assumiu todas as funções Maçônicas Que a gente possa conhecer E conhecemos Dentro da maçonaria O Wilson Na Academia de Ciências Jurídicas E Sociais De Mossoró Ocupa A cadeira De número 11 Cujo patrono É ele mesmo E a gente explica Daqui a pouco Bom Vamos iniciar Com o Wilson Daqui a um minuto Porque vamos ouvir O vídeo Da nossa poetisa Wanda Jacinto Poema Varo Dourado Com Wanda Jacinto Ouçamos Olá Vamos poetizar O nosso dia Em cada amanhecer Vou arrumando Tuas promessas Alviçareiras No guaradouro Dos meus dias E em meio Aos dias nublados Ansioso Por raios dourados Meu coração Indomável Transbordando carinhos Segue crente Em teus caminhos Vontades E quereres Se unem No mesmo quintal Apressados Em estenderem Nossos corpos No mesmo varal Poema Quaradouro Da poetisa Wanda Jacinto Um bom dia Bom gente Chame de volta Depois de ouvirmos Wanda Jacinto Recitando Um belo poema Wanda Mandou Alguns poemas Que eu só citei Ela nos mandou Um mais lindo Do que o outro E a gente está passando Aqui juntamente Na TV Para as pessoas Verem As nossas poetisas Aqui Da nossa região Engrandece Demais até Professor Wilson Assim Nosso programa Ele é visto Como eu já comentei Com o senhor Ele é visto Por uma diversidade De pessoas Alunos Do ensino fundamental De sexta A nono ano Alunos Do ensino médio E profissionalizando De Mossoró De primeiro A terceiro ano Alunos Da universidade Professores Da universidade Assim como professores Do município Professores do estado E Esses alunos Eles sempre Eu encontro o pai Ou eles E eles sempre Comentam o que assistem E Muitos deles Eles tomam como Assim Alvo Objetivo Quando escuta alguém Como o senhor Que tem uma longa história E aí a gente gosta Sempre de perguntar Ao nosso entrevistado Para ele falar um pouquinho Da infância dele Um pouco da infância Da sua trajetória educacional Nos conte um pouquinho Sua infância Pois não Meu querido Irmão Alfredo Ricardo Mais uma vez Eu sou grato Pela oportunidade Que me é concedida De falar um pouco Sobre mim E certos acontecimentos Que em torno de mim viraram Quanto a minha infância Realmente eu tenho Muita coisa a dizer E muitas coisas Construídas No decurso Da própria vida De criança E jovem Mas o que mais Me admira na vida E eu muito Me agradeço É ter tido A oportunidade De hoje Ter um grande Patrimônio Humano Tenho seis filhos Só para Retificar um pouco Uma colocação Que foi feita Por você Tenho 14 netos E cinco bisnetos Aumentou bastante E sou muito feliz Com isso Muito grato A divindade Por ter me concedido Essa oportunidade De ter essa família E por sinal Me cobra de orgulho Estou muito feliz Com todos eles E realmente A minha vida Foi importante Porque se viu De Como se diz Não tanto conhecimento Mas se viu De estímulo Para no futuro Eu conquistar O que conquistei Como me ditou Normas de comportamento Com os quais Eu me fiz No decorrer Da minha existência Porque praticamente Eu convivi Durante toda a minha Atividade profissional Com O ensino Comecei No ensino médio Passei para O superior E convivi Com muitos alunos Coincidentemente Ontem eu estava Aqui na cidade Parado E Chegou um rapaz Falou comigo E disse Professor Talvez você não se lembre De mim não Mas eu fui seu aluno Há 21 anos passados Na universidade E eu me lembro sempre Dos seus ensinamentos Do seu grande esforço Para manter O seu nome Dentro Da educação Eu sou fulano De tal Nos identificamos E eu me lembrei Realmente dele Que não é fácil Um professor De ensino médio Ensino superior Se lembrar De aluno Que realmente Não dá É verdade Mas vez por outra Quando é tocada A mente Forçada Então eu recordo O sentido De maneiras Que a minha Atividade profissional Companheiro Alfredo Foi esta Tive uma vivência Muito curta Na advocacia Porque a minha Dedicação exclusiva Era na educação Iniciei No centro educacional Geronimo Rosário Como você disse Aí a data Passei uma existência Muito grande Como professor E como diretor Do centro educacional Geronimo Rosário E vice-diretor Do centro educacional Geronimo Rosário Toda Essa existência Me trouxe Bons ensinamentos De vida Para os quais Eu sou grato E reconheço Acima de tudo A importância Que teve a educação No meu aprendizado Sou franco Em dizer Que essa existência Minha Como educador Foi uma das melhores Maneiras de aprender Na vida É como o pai Dizia antigamente Quando o filho Não queria nada Queria estudar Não queria trabalhar Ele dizia O mundo ensina Ah pois não é Que o danado Do mundo ensina mesmo Ensina Ensina porque Eu aprendi Grande coisa No mundo Sou diplomado Por dois cursos Superiores Licenciatura Em história E advocacia Ciência jurídica Mas eu devo Tudo ao mundo Foi a ele Que abriram-se As portas E determinaram Novos conhecimentos Da existência Da própria humanidade Que nessa humanidade Está inserida Um conhecimento Amplo E exclusivo De todos os aspectos Da vida Professor Wilson Os pais Sempre tem Grande influência Positivas Ou negativas Eu costumo dizer Que nessa geração Atual Que chegou por aí A geração De 80 Em diante Eles vão ao psicólogo Por qualquer motivo Me perdoe a sinceridade Se você exigir Eles vão ao psicólogo Porque você exigiu muito Se você não exigir Eles vão ao psicólogo Porque você não exigiu muito Imaginem Eu fui Eu fui criado Praticamente pelo meu avô E exigência É a coisa principal Meu avô era da rede ferroviária Eu fui de Gabriel de Souza Eu fui de Gabriel Aí eu me lembro Das exigências dele A gente tinha um terrinho E eu cortava a terra Eu era obrigado Mas eu tinha que estar lá Era uma exigência Hoje as pessoas São meio esquecidas Das coisas Esquecidas principalmente Dos seus deveres Deveres Nos fala um pouco Sobre seu pai Professor Wilson Seu pai e sua mãe Meu pai A minha mãe praticamente Eu não conheci bem Eu não convivi com ela Porque quando ela morreu Eu era pequeno Muito pequeno Tinha uns Três a quatro anos No máximo Mas meu pai Eu convivi com ele Convivi com ele Exatamente no tempo Que ele travava Um grande Um grande esforço Para manter O sustento da família Porque a grande questão Daquele tempo Era trabalhar Para manter A família E ele tinha Três filhos Duas filhas E um filho Que o filho era eu Remanescente Remanescente Da Maria Moura Mas isso levou Um tempo Grande Para ele Conseguir a sustentação De todos nós Mas como funcionar O público Do estado Trabalhando Na área Da saúde Ele conseguiu Manter Todos nós Dentro de um certo nível De preparo Para o futuro Através dos Ensinamentos Eu acredito É verdadeiro Ensinamentos básicos Primário Intermediário E superior Todos nós Nos formamos De sorte Que entre os Brasileiros E entre os Seres humanos Dessa estrutura Familiar Carente Meu pai foi Um grande Batalhador E nos ensinou Que para Sobreviver Diante de tantas Dificuldades Nada melhor Do que Um aspecto Chamado Honestidade Com a linha De conduta Exemplar Ele conseguiu Nos educar E sustentar Até a nossa Existência Como adultos Que coisa maravilhosa Professor Wilson E como foi Sua chegada A cidade De Mossoró Minha Eu acho Graça Porque aquela História Uma lota Era um saco E o cadeado Era um nó Foi mais ou menos Parecido com essa História Viu O papai Vem para aqui Logo que Mamãe morreu Saiu de Nova Esperança É onde eu nasci Em uma cidadezinha De poucos quilômetros Para o sul E o fato É que Veio para cá Buscando sobrevivência E quando Foi isso Ele chegou Com pouco tempo Ligado às políticas De antigamente Quem empregava Pessoas Por apadrinhamento Ele conseguiu Um emprego No estado Na educação E foi com isso Que ele nos manteve E nos criou Ao ponto De dar uma educação Condizente A nossa realidade Que coisa boa Professor Professor Nós vamos dar uma paradinha De um minuto Enquanto você está em casa Eu já lhe agradeço Sua audiência Conosso E sua amizade Porque precisa Gerar esse clima De amizade Para que vocês Mandem e-mail E eu respondo A vocês também Isso é um clima De amizade Eu agradeço por isso Um minuto Voltamos já Olá Nós estamos aqui Na sede da Sejus Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques De Medeiros Aqui nós estamos No memorial Dos acadêmicos E constatamos A presença Do acadêmico Wilson Bezerra de Moura Acadêmico titular Da cadeira 11 E patrono desta cadeira Wilson Tem uma vida Dedicada A educação A cultura A cidadania Ao jornalismo E a família Para nós Diretores Da Academia De Ciências Jurídicas E Sociais De Mossoró A ser juiz É um privilégio Contarmos Em nossos quadros Com o escritor Do gabarito Da qualidade Intelectual De Wilson Bezerra de Moura Para ele A ser juiz Através da minha pessoa E de todos os diretores Vem Congratularmos Pela sua trajetória De vida Digna Honrada Produtiva E acima de tudo Uma trajetória De vida Que é exemplo Para todos nós Mossoróenses E pontuares Parabéns Com o frado Wilson Bezerra de Moura Pela entrevista E pela sua grande obra literária Que todo Mossoró conhece A qualidade de vida Em nossas cidades Depende diretamente De quem elegemos Para prefeito Ou prefeita E vereadores É no município Que você tem mais possibilidade De exercer a democracia Por isso As eleições municipais São tão importantes Programas relacionados A saúde Meio ambiente Saneamento básico E educação Por exemplo São exercidos Pelos municípios Mesmo que o programa Seja estadual Ou federal Além disso Prefeitos Prefeitas Vereadores E vereadoras De hoje Podem ser líderes estaduais Ou nacionais Das próximas eleições Fiscalize Acompanhe E cobre Do seu prefeito E dos seus vereadores Bom gente Estamos de volta Com o programa Memória Acadêmica Trajetórias Hoje Um convidado Mais do que especial Professor advogado Wilson Bezerra de Moura Que também Foi ferroviário Nessa cidade Professor Wilson Em 1970 O senhor concluiu Na universidade estadual Do Rio Grande do Norte O curso de história Foi Passando-se um período Mais aproximadamente De 15 anos O senhor concluiu O curso de direito Em 1985 Nos fale dessa sua Trajetória Na universidade Como aluno Como aluno Companheiro Ricardo Alfredo Foi Uma batalha Importante E de grande Significação Para mim Porque eu conseguia Conciliar Já àquela altura A minha situação Como empregado Na estrada de ferro Do estado E estudar Era uma grande coisa Era uma batalha Porque muita gente Às vezes Faltava aula Coisa porque Estava ocupado Tinha obrigações Mas eu fui Inteiramente Beneficiado Com a presença Mesmo ocupando Esses empregos Não me tirou O direito E a capacidade De estudar Foi gratificante Realmente Como você disse Eu terminei Esses cursos E por sinal Eu já Ensinava Mas me serviu De auxílio Inclusive Auxílio Do conhecimento Para me manter O meu perfil Como Aluno Que coisa Deus Conciliou Professor Wilson E aí você que está em casa Ó Vendo uma geração Vitoriosa Tenho trazido a vocês aqui Uma geração Vitoriosa Mas era uma geração Que acreditava em Deus E trabalhava Ficava em casa Deitado Esperando E até porque Você ficar em casa Esperando O milagre acontece Mas não é sempre Que Deus vai mandar Um milagre Desistir Não Vá trabalhar Estudar Que você vence na vida Obedeça papai Mamãe Trabalhe Estude É o caminho Da vitória Em qualquer lugar Que você esteja Professor Wilson A prova disso A prova viva Professor Wilson Como foi a sua estadia Na rede Ferroviária Antiga Refeza Meu avô Alfredo Gabriel de Souza Veio para Mossoró Exatamente Trabalhar aqui Na estação Das artes Que tinha o trem Não fala um pouquinho Dessa sua fase Da vida Papai Companheiro Foi muito importante Eu tenho A estrada de ferro Com o aspecto Base lá Da minha Da minha profissão Porque Eu trabalhava Num setor Administrativo Passei a gostar Desse setor Administrativo A exercer A atividade Toda Regalia Com toda Segurança Com toda Altivez E trabalhei Durante Uma existência O suficiente Para me aposentar Pela própria Estrada de ferro Foi na estrada de ferro Que eu Passei a ter Um maior relacionamento Com o ser humano Porque eu Não sei Tudo indica Que era exatamente Isso Antigamente As pessoas Eram menos Qualificadas Para o trabalho E a estrada de ferro Por sinal Sentia a necessidade Dessa mão de obra De pessoa Qualificada Para aquele trabalho E eu era designado Muito Para fazer Serviço De Investigação Administrativa Formava Comissão E eu Como secretário Dessa comissão Saia com o Presidente da comissão Em busca Do interior Para fazer Levantamento De situações De falta De funcionários Isso me enriqueceu Muito Eu aprendi Me relacionar Muito com pessoas Completamente Analfabetas Porque o pessoal Da estrada de ferro Tinha duas categorias Principais Tinha o operário Que trabalhava Na via permanente Que era O mantenedor Dos trilhos Da estrada de ferro Dos durmentos Da estrada de ferro Para o tempo De andar E tinha A parte Administrativa Eu como membro Dessa atividade Administrativa Eu era designado Quase sempre Para fazer Inquéritos Porque tinha falhas Que era Determinante O uso do inquérito Para apurar A responsabilidade E eu fui Designado Várias vezes E nessas várias vezes Eu mantive contato Com inúmeras pessoas De diferentes naturezas Não profissionais A altura Não letrados Mas todo esse contato Me valeu Conhecimento Aprendi a conviver Com essas pessoas E cheguei A conclusão Até em dado momento É bom a gente lembrar Das coisas passadas Antigamente Não existia universidade Sumariamente Não existia nada De escola Mas havia Inteligência do homem O homem O homem foi convocado Por uma razão Superior A escrever Um dos maiores Livros da humanidade A Bíblia Sagrada E no meio Dessa sabedoria Da antiguidade Nós vamos encontrar Vários autores Que não eram formados Mas que fizeram Uma história literária Que até hoje Nós a evocamos Para conhecimento nosso Quer dizer Está provado por A mais B Que a aprendizagem É importante O ensino É fundamental Mas A intelectualidade Ela brota Do sentimento Da pessoa Se não fosse isso Não tínhamos Vários autores De renome Como nós temos É verdade E principalmente Nas academias Mossoroenses Principalmente Na área acadêmica É verdade A gente tem aqui Diversos autores Que são de renome Tanto estadual Como municipal Como da Da própria união De um modo geral Do país E isso é interessante A gente falar um pouco Dessa área Já que o senhor entrou Nessa área acadêmica Eu queria trazer agora A UERN Universidade Estadual Do Rio Grande do Norte O senhor foi Professor lá também Professor Aposentado Aposentado Não fala um pouquinho Dessa fase de vida Foi outra fase importante Para mim Entendeu Eu mantive O meu perfil De professor A partir do momento Em que fui admitido E saí Como aposentado No ano de 2005 Com a mesma disponibilidade De condição De grandeza Com que eu encampei A maçonaria Para mim Ou A faculdade A faculdade Certo Que a maçonaria É tão viva No nosso coração Que a gente fala nela Sem querer Normalmente Então a universidade Para mim Foi muito importante Me dediquei muito Ao ensino Que me fez com que Eu me mantivesse Da demissão Até a demissão Como aposentado Entendeu Por mim Passaram Vários Muitos alunos Que eu mantive Com eles Bons relacionamentos Pela condição De vida Que tinha Como professor E me fiz aprender Não se engane não Que é ensinando Que você aprende Verdade Você é obrigado A fazer sabe o que A estudar Para poder você ensinar Verdade Entendeu E isso me engrandeceu muito Devo A O Erne Todo o meu conhecimento Toda a oportunidade Que eu tive na sociedade De conviver entre elas Que coisa boa Professor Wills Lecionar Não é fácil Porque Lecionar Não é apenas Transmitir conhecimento É você fazer Com que a pessoa Compreenda E seja capaz De ter senso crítico De cada coisa Lecionar É isso Infelizmente A gente Se apercebe Principalmente Na área educacional Eu que sou voltado A essa área Com grande paixão Que Ainda Permanece A ideia Do Vou aprender Para fazer uma avaliação Não a ideia Do senso crítico De você Olhar E entender E ser capaz De analisar Aquilo que você entendeu Falando e analisar Professor Pois não Eu quero fazer uma colocação Nesse senso crítico Que você falou Companheiro Alfredo Na educação É o fator mais importante Porque ensinar Subtende que você Transmite Alguma coisa Algum conhecimento Mas você Extrair Do sentimento Do aluno Do mais íntimo Do seu sentimento O senso crítico É a coisa mais difícil Que tem E é exatamente O que ensina Verdade Entendeu É o que ensina É verdade Falando nisso Professor Em academia Universidade E academias de letras O senhor tem 14 livros lançados Não é verdade Está em torno de 14 14 livros É 14 livros Deixa eu lhe fazer Uma pergunta simples Para mim Talvez difícil Para o senhor Que tem 14 filhos Eu digo que são 14 livros São 14 filhos Porque a gente não esquece 14 netos E 14 netos 14 netos 14 6 filhos 14 netos E 5 bis netos E mais 14 livros Que teve tempo Que são meus filhos Exatamente Me diga uma coisa Existe Eu sei que todos São importantes Mas existe aquele Eu por exemplo Eu digo sempre Eu escrevi um livro Chamado Pensamento de um teólogo Que é a minha grande paixão Apesar de outras funções Que eu exerço Mas tem o lujão A grande paixão Qual daquele livro Que o senhor disse assim Esse aqui Esse livro aqui Todos são importantes Mas esse livro Tocou minha alma Você tem algum livro assim? Tem Eu tenho Tenho vários Mas o Marcas e cicatrizes Deixadas pelo tempo Ele tem uma coisa diferente Um sentido diferente Marcas e cicatrizes Deixadas pelo tempo Que nele eu faço Uma síntese histórica De determinado fator Fazendo-me entender E que se faça entender Também aos outros De que na verdade O sentimento do conhecimento Ele é extraído Do próprio sentimento Do ter Do querer Entendeu? É verdade Eu vou traduzir melhor Você é obrigado A sentir A necessidade De discorrer Porque você despertou Primeiro em si O desejo De se fazer entender É verdade É muito novo Mas muito real Aí você traga Uma cicatriz do tempo Para poder você chegar A uma realidade Do seu sentimento É uma grande verdade Eu vejo por aí E isso Estimula Muitas pessoas E uma das razões Pelas quais Eu fui estimulado A fazer Esses trabalhos Insimples Mas sempre Este livro Meu Expresso Um sentimento E a maioria Deles Eu devo dizer Eu apesar De ser Um sentido Social Ele tinha Mais sentimento Maçônico No sentido De exteriorizar O amor E a questão Que eu tinha Principal Da maçonaria Inclusive Esse amor Pela maçonaria Fez com que o senhor Fosse um dos projetores De uma loja Em maçorola Fui Realmente fui A loja João da Escócia Me prendeu A partir do momento Em que ela existiu Que fiz Alguma coisa Marcante Na vida dela Primeiro A parte material Construir o templo Peguei uma área Puramente Bruta Mato Como dizer Na expressão Da palavra E consegui A partir dali Levantar Os alicerces E construir Mas o que mais Me prendeu Nesse aspecto Era o sentimento De amor Pela verdade Que ela expressava Expressava Não é de graça Que a gente Vai para aquele ambiente Chamado maçônico Não Custa muito caro Porque você tem Primeiro do que tudo Abdicar de muitas coisas Que o mundo oferece Grande verdade Muita barbaridade Que o mundo oferece Que talvez você ache Que não é nada demais Mas é Ela pesa no sentimento Das pessoas E você tem que Para ir para ela Você tem que Abdicar disso E passar a conviver Dentro de outro Estilo de vida E isso me fez Aproveitando a carona Da sua interpelação Me fez passar Uma existência De 58 anos E me enterrou Ali dentro Que coisa boa 58 anos Já representa Alguma coisa Representa Muita coisa É É um ícone Dentro da própria Dentro da história Da maçonaria Eu acredito O senhor é um ícone Bastante conhecido E não há dúvida Quanto a isso A gente vai dar Uma paradinha De um minuto A TV é muito rápido Mas a gente para Um minuto E volta já Um só minuto Vá com a mão Águinha E volta Para nos ouvir O professor Wilson Bezerra de Moura Que tem muito A nos ensinar Ricardo É muito bom Falar sobre Aquelas pessoas Que nos são caras E o professor Wilson Bezerra de Moura É uma dessas pessoas Eu conheci o Wilson Há mais de 20 anos Atrás Lá na casa De outro Grande pesquisador Que era A gente falava A gente falava Sobre alguns pontos Da história Discutir Essas coisas E o Wilson E o Wilson Sempre foi muito Presente lá Então acredito Que foi lá Que eu conheci O professor Wilson E desde então A gente Formou uma amizade Muito grande Inclusive Foi através dele Que eu fui para o Rotary Clube Bossorói Ele é meu padrinho De Rotary Me levou para o clube Agora Muito antes de conhecer A pessoa Do professor Wilson Eu já conhecia A sua obra Eu que sempre gostei Muito de pesquisar E o Wilson É referência Para todos aqueles Que como eu Se dedicam A pesquisa histórica Da nossa cidade Então foram vários livros Que ele publicou E sem falar Na pessoa Que ele é Ele Toda a família Então é muito Significativa Essa homenagem Que estão prestando Ao Wilson Hoje Através Desse programa E eu me associo A você Ricardo Nessa Nessa homenagem Dando esse depoimento Esse pequeno depoimento Sobre meu amigo Wilson Bezerra de Moura Eleger um prefeito Ou prefeita É como escolher Alguém para cuidar Da nossa casa Ou do nosso dinheiro O prefeito É responsável Por administrar Os impostos recolhidos E o orçamento Recebido Do Estado E da União E com esse dinheiro Deve fazer melhorias Na cidade Os recursos Devem ser aplicados No atendimento Básico à saúde Na educação infantil E fundamental No transporte público Na cultura Na manutenção Dos espaços públicos E na pavimentação Das ruas O prefeito Também é responsável Pela iluminação Pública E limpeza Da cidade E precisa fazer Tudo isso Em diálogo Com a Câmara De Vereadores Fiscalize Acompanhe E cobre Do seu novo prefeito Bom gente Estamos de volta Com o programa Memória Acadêmica Trajetórias E hoje E hoje nós estamos Contando a trajetória Do professor Wilson Bizerra De Moura Professor Wilson Uma das curiosidades A gente já falou Em maçonaria Universidade Estadual Do Rio Grande do Norte Rede Ferroviária Mas uma das curiosidades Básicas Que a gente tem E isso fica Para a nossa história É qual tempo O senhor ainda tirou Para escrever Para os jornais Sim Foi Uma passagem Importante Da minha vida Em jornal Foi o seguinte Eu comecei Em 1960 Como revisor Do Monsoroense Era revisor E ao mesmo tempo Tinha As oportunidades De fazer notícias Escrever notícias Repórter E Laura Escócia Velho Que tinha Laura Escócia Novo Que hoje mora Em Fortaleza E tem Laura Escócia Velho Que era O sócio Um dos sócios Fundadores Do Monsoroense E ele me estimulava Muito E eu peguei O gosto De continuar Passando Nas noites No jornal Que naquele tempo Ele trabalhava A noite todinha Para sair De manhã Quando começasse O mercado Abrir Esse negócio Todo O jornal As máquinas Tinha funcionado A noite toda Imprimindo o jornal Imprimindo o jornal Entendeu? Era o linal tipista E aquilo me estimulou Eu passei A vida De um jumento Ali dentro Do Monsoroense Depois Com muitos anos Eu passei A Pertencer a Gazeta Do Oeste Fui para a Gazeta Como colunista Articulista De uma coluna Chamada Reminiscência E nessa Reminiscência Eu passei Muitos anos Até a Gazeta Fechar Certo? Até a Gazeta Fechar Me durou Uma existência Também Gostei muito Porque me estimulou A aprender Outras coisas Também Porque a aprendizagem Não é somente O aspecto Intelectual Não É A aprendizagem É o conhecimento Que você adquire Em torno De vários fatores Da humanidade E o jornal Ensina Muita coisa Muitas artimanhas Que você precisa Ter Para Conciliar Sua convivência Com A sociedade De sorte Que eu passei Eu gostei muito Da minha vida Como jornalista Essa coluna Ainda tem Uma reminiscência Que eu inclusive Estou mandando Para o Mossoroense Para você me publicar Vez por outra Eu faço Uma coisa antiga Do passado E mando Para você me publicar No jornal Mossoroense Está funcionando Agora dentro De outra natureza Online É verdade De maneiras Que foi muito importante Essa existência Para mim Eu também Escrevi algumas coisas Para o Gazeta E hoje eu escrevo Para outros jornais Principalmente Para o jornal Mossoroense Que eu faço A publicação Ajudo lá Que mando meu abraço Doutor Laíde Que em breve Estará conosco Também Hoje é o diretor Só uma colocação Para terminar O ciclo De jornalismo Minha parte Que ainda hoje Eu mantenho Há 44 anos Um jornal Chamado Vozes do Templo Era minha próxima pergunta Porque é da 24 de junho É É um jornal João da Escócia João da Escócia Vozes do Templo Eu leio esse jornal De vez em quando Eu pego Pois eu Ainda mantenho Esse jornal Quarenta e poucos anos De batalha E espero ir mais na frente Um dia Não sei Que coisa boa Normalmente Quem gosta de escrever Escreve muito Escreve para muitos jornais Mas me diga uma coisa Em relação a comendas Existe aquela principal Porque eu sei Que a maçonaria Lhe deu uma multidão De comendas O município de Mossoró O estado de Rio Grande do Norte E uma das últimas A gente recebeu Lá na Alege O senhor foi lá conosco Eu também recebi O senhor recebeu Uma comenda da Alege Mas qual aquela Assim Que mais lhe emocionou A comenda que O senhor se sentiu Mais emocionado Num momento Eu me lembro Apenas o seguinte Nos 500 anos Do Brasil Eu fui homenageado Em Natal Com a comenda Dos 500 anos Que coisa boa Eu fui convidado Lá numa loja E participei Dessa homenagem Isso me marcou Parecia O fim do mundo Que não é Não é dois dias Nem três Não É verdade É Dentre as muitas Risas que eu recebi Que a gente ia no Metrotérfico Falha a memória Mas essa me emocionou Me emocionou E me trouxe A consciência Do dever cumprido Parte dela Parte dela Na sociedade Essa dos 500 anos Inclusive eu estudei Sobre ela também Foi dada pela maçonaria E assim Foi para os personagens Mais ilustres Pertencente a esse Grande grupo maçônico E eu parabenizo o senhor Que é uma dessas pessoas Ilustre Me fale um pouquinho Sobre a MOL A sua chegada Na academia Mossoróense de Letras A MOL Eu só não fui Fundador dela Da década de 80 Para cá Eu fui admitido E dediquei Uma grande parte Da minha vida A essa academia Até porque Ela obedecia Uma tradição histórica De Mossoró Fundada por Vantan Que era Capitaneado por ele Aliás Essa academia Deixou Muito Mas muito mesmo A desejar Na sua vida Intelectual Porque a dedicação Exclusivamente Era sobre A tradição histórica Da cidade Valeu A minha convivência Com a MOL Fui vice-presidente dela Trabalhei ao lado Dos antigos Sócios E me deu Impulso Para Nesse decorrer de tempo Para eu fazer Minhas obras Eu devo muito A MOL Que coisa boa A MOL É a Academia Monsoronense de Letras Aqui está Nela Se encontra Os principais escritores De Mossoró Atualmente Eu também faço parte Tem um assento Ali na cadeira Que foi de Sebastião Vasconcelos Dos Santos Um grande amigo Do senhor Grande Sebastião Foi meu professor Foi seu professor Uma grande autoridade maçônica E uma pessoa extraordinária Professor Wilson Me diga uma coisa Existe algo Que o senhor queria colocar Assim Olha Eu quero deixar isso Como lembrança Para as gerações A minha preocupação Para o futuro São com as gerações Eu faço uma leitura Do mundo atual Com muita tristeza O que está escrito E o que está Nas entrelinhas São piores ainda Porque a gente Todo dia está vendo A imagem Deturpada De uma realidade Humana Decente Não tem Eu sempre dizia o seguinte Haverá de chegar um dia Em que a humanidade Destrói os indefesos Hoje em dia A gente vê Sem querer Mas é a realidade Se destruir O sentimento dos mortos Você chegar num templo Destruir uma imagem Religiosa Deve ser um crime Verdade Você chegar num cemitério E destruir o que ali está É pior ainda Verdade Porque não há o respeito Aos mortos Eu sempre dizia E estou vendo isso Lamentavelmente O que nós estamos vendo hoje É uma destruição Da humanidade A si próprio Está destruindo a si próprio Porque quando menos cuidar Ela contribuiu para a sua Própria destruição Certo De maneiras que eu aconselho Ao jovem Por favor Mentalize um sentimento De amor Ao próximo Porque se não houver O amor O respeito A dignidade Para os princípios Da própria humanidade Nós caminharemos Para a destruição Em massa Na Academia Sem jurídicos sociais De Mossoró O senhor Está sentado E é o próprio Patrono Da sua cadeira Motivo O estatuto diz Que a partir dos 70 anos 70 anos Naquele momento lá Especial A pessoa poderia ser O próprio patrono Nos fala um pouquinho Disso Que é que a gente Já está caminhando Para o encerramento TV é rápida Eu caminhei Para receber os benefícios Da lei Existia nos estatutos Da Academia Um artigo Que determinava Quem fosse Quem tivesse Na existência Com mais de 70 anos De idade Podia reclamar Seu próprio patrono Baseado nesse direito Que foi determinado Pela própria A ser juiz Eu requeri o benefício Foi aceito E estou mantendo A existência Vou manter Até agora E até para o futuro Porque a cadeira é minha É verdade Grande verdade Que queira Que não queira Enquanto existe Meu nome Ela está lá Na cadeira Nós estamos caminhando Para o final Mas quem é O Wilson Bezerra Por o Wilson Bezerra mesmo Quando o Wilson Olha para ele E diz assim Eu sou isso aqui Quem é Seu Wilson Bezerra Rapaz É um homem orgulhoso E eu me permito Em dizer publicamente Porque eu desafio A sociedade E ser honesto Eu tenho um princípio De honestidade Para comigo E para todas as coisas Com as quais eu convivo Na própria sociedade Que eu acho Até um desafio De vida Eu fico assim Perguntando Mas como é que eu consegui Um patrimônio desse Pelo meu desejo Pelo sentimento Porque tudo Que você faz Se consegue Na vida É em função Dos seus sentimentos Que você Consegue Mantê-lo Com íntegra Com respeito E dignidade Você que está em casa Escuta essa lição Viu É o caminho Para se vencer Na sociedade E ser aceito Está aí A resposta dada Professor Wilson Chegamos ao final Do nosso programa E gostaria que o senhor Fizesse as suas considerações finais As minhas considerações finais São de agradecimento Acima de tudo A oportunidade Que me foi concedida A esse programa Através do seu Apresentador Do seu titular Do seu dono Que eu chamo É a gente da nossa Me ter dado essa oportunidade De fazer uma retrospectiva Sobre até a minha vida Em diferentes aspectos Educacional E profissional E fazer com que Essa retrospectiva Rejuvenesça Meu desejo E a minha finalidade De vida De fazer O bem Sem olhar quem Que coisa boa Professor Wilson Muito obrigado Por sua participação Aqui conosco É um fato histórico Sua presença Aqui também Tanto para Para mim Pessoalmente Se o senhor sabe disso Como para a Academia De Ciências Jurídicas Sociales de Mossoró Nesse momento eu acredito Eu não pude olhar Meu telefone Mas os membros da Amol Estão todos pulando de alegria Com a sua presença aqui A você em casa O nosso muito obrigado Pela audiência Pela participação E mais acima de tudo Pela amizade que estamos Construindo dia a dia Voltamos Voltamos Em breve Com nova entrevista E com outras pessoas Aqui fica A todos vocês O meu forte abraço Tchau 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 Tchau